Sejam bem-vindos ao espaço de entrevista aqui no programa da TV Surdo. Recebemos o presidente da Fundação Soutim, Delegação de Moçambique, Dino Fui, que vamos conversar hoje daquilo que foi os trabalhos no tempo do ciclone Idai na zona centro do país, concretamente na cidade da Beira. Também falo do distrito de Donte, Buse e algumas partes também da província de Manica. E também vamos falar de um projeto que é muito interessante da construção da escola primeira completa de Incavela, que neste momento ainda está a se guardar para que haja construção dessa escola que vai beneficiar muitas crianças que vivem naquele bairro. Dino, muito obrigado por ter vindo. Sabemos que a Fundação Soutim fez uma grande campanha também, mobilizou seus recursos na zona centro, não só. Como é que tem olhado, concretamente na cidade da Beira, que houve mais incidência desse ciclone? A população moçambicana afetada, como devem saber, foi afetada pelo Idai e também pelo Kenner, está se a recompor. Nós, como Fundação, uma semana depois do Idai, já estávamos no terreno e montámonos em Amatanda, onde distribuímos a alimentação, artigos de construção, cadernos escolares, na verdade, o kit escolar completo, sementes e outro tipo de material para cerca de 150 mil famílias. Nós não só atacamos em Amatanda como distrito, mas também trabalhamos em Guaraguara, o distrito de Buse, trabalhamos em Dondo e também demos algum suporte à Beira. Na verdade, nós não queríamos estar em todos os sítios, preferimos especializarmos em pequenos sítios, que foi o caso de Amatanda e o caso de Buse. Não sei se sabe, mas nós vamos construir 3 mil casas sociais para a população de Buse, exatamente na unidade de Guaraguara, 2 mil casas, e mil casas no distrito de Nhamatanda, divididas nos centros de assentamento de Dendja, Tica, Cura. Você comentava essas fontes e era um centro de acomodação? Exatamente. Esse é o centro de acomodação de Cura. Cura está a mais ou menos 7 quilómetros da Vila Sede. São 163 famílias. Nós vamos construir para cada família uma casa tipo 2 a tipo 3 e vamos também pôr uma instalação de energia solar para cada uma das casas. Essas casas vão ser construídas já, tem um mapeamento das pessoas que vão ser abrangidas. Há pessoas também com deficiências nesses locais. É muito interessante que, muito embora que nós não ponhamos nestes termos, mas é preciso frisar que os primeiros, os primeiros que nós apoiamos, os primeiros a serem mapeados, são exatamente pessoas com deficiências, crianças órfãs, velhos e idosos, obviamente, e viúvas abandonadas. Então, nós temos um grupo de pessoas que têm a prioridade. Ademais, mesmo nas aldeias que nós vamos construir, na verdade, aquelas pessoas que estarão no centro, serão pessoas com deficiência e velhos e idosos. Dino, uma das preocupações no nosso país é a educação. Sabemos que a TVSul também já reportou a situação de Inglavela, a educação, as escolas precárias, e é uma das coisas que vai acontecer aqui à Fundação. Vai construir uma escola? Como é que está sendo o processo neste momento? A escola de Inglavela é um processo que eu acho que não deveria ser, mas eu penso que é mais para aquela nossa burocracia, porque a escola primária comprada de Inglavela veio para nós depois de sair na televisão. E nós fomos para lá e fomos ver que haviam 6.137 alunos em situações precárias em 28 salas. Deve ter acompanhado há pouco tempo, parece que algumas das salas também voaram. E naquele momento nós pontificamos de ajudar e falamos com os nossos amigos da nossa fundação, mas em Jakarta, na Indonésia, e eles se pontificaram em apoiar. Tanto mais que todo o desenho da escola está... Exatamente, o desenho está feito, são 50 salas de aulas, cerca de 24 casas de banho, 3 salas para professores, 2 salas de formação em informática, uma biblioteca, ginásio de gimnasio de esportivo, mas nós não podemos entrar em Javela sem termos uma autorização. Toda a papelada do nosso lado já passou para o lado do município de Amatola, só nós estamos à espera que o município diga a escolha. Nós podemos avançar e marcarmos o início do lançamento da primeira pedra. O que impede neste momento mesmo é a autorização do município de Amatola? Já existe dinheiro. Já existe dinheiro. Na nossa fundação, nós contribuímos mensalmente. Então, muito antes de nós fazermos um apelo, quando é uma situação de emergência, nós vamos buscar os nossos fundos, que já estão sempre estacionados. Neste caso concreto, foi apenas um irmão. Ele disse que eu vou construir a escola completamente. Então, ele já pôs os fundos. Como podem ver, está aqui a imagem, aliás, o desenho da escola, como que será. E também está a controlada a situação da acessibilidade que vocês conheciam. Está a controlada a situação da acessibilidade. E só aí posso dizer claramente que toda criança que tem deficiência, a ideia é tentar no máximo pôr no redichão. Ademais, temos rampas que fazem, porque nós queremos fazer o redichão do primeiro andar, se for possível, até subindo o andar. Temos rampas que chegam até o andar semeiro. Para fechar, Dino, tem alguma coisa que eu queria acrescentar em relação à nossa conversa, nesses dois temas que nós abordamos aqui? O que é importante é que a sociedade é muito humana, a sociedade é muito egoísta. E o fato de que estamos a falar agora da TV Surdo é exatamente o egoísmo da nossa sociedade. É que tudo é começado, mas a gente não pensa nos outros. E na nossa fundação, nós somos muito inclusivos, a todos os níveis. Ninguém fica atrás. Neste momento, nós estamos a coordenar com o gabinete de reconstrução. Já assinamos o Emoio para a construção das 3 mil casas. Mas falo das 3 mil casas, mas na verdade não são 3 mil casas. São 3 mil casas e 28 escolas. Nós vamos reconstruir 28 escolas também. Na zona centro. Na zona centro, tudo na zona centro. E nós, como fundação, estamos prontos. Pois é, foi assim que hoje conversamos com o Dino Foy, que é o presidente da fundação. Sou Tchee, um nome muito complicado. Mas conversamos, sobretudo, dos trabalhos que estão sendo feitos a nível da zona CID, concretamente das zonas afetadas pelo ciclone IDAI, também do projeto da construção da escola primária completa de Indiavela, que é um assunto que a fundação está à espera mesmo do Conselho Municipal da Matola. Para si, que esteve na nossa companhia, eu não sou muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.